Olá maluta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 9 da nossa série Caça às Medalhas. Hoje estamos aqui num episódio muito especial, finalmente vamos largar aqui a vila, passamos aqui um bom bocado da série, mas nós já temos tudo o que precisamos para ir embora daqui. Eu hoje vou estar à procura da tal mansão, eu já tenho aqui o mapa que nós conseguimos no último episódio, eu também, entretanto, já estive a separar aqui algumas coisas, eu já tenho aqui os meus ítems todos separados, pelo menos os meus ítems mais importantes estão aqui no baú doente e estão também aqui no meu inventário. Eu vou deixar algumas coisas para trás porque eu simplesmente não tenho inventário e eu acho que também não são assim coisas muito, muito, muito importantes. Está à noite de série, eu vou então dormir pela última vez e depois vamos então começar a nossa aventura. Ok, eu vou levar a cama comigo. O quê? Olha lá como é que a gente parte das coisas quando temos o mapa. Que estranho, meu. Vocês já tinham visto isto? Ai, que cena, que estranho. Vou também apanhar aqui o meu Ender Chester e vamos então embora. Bem, como vocês sabem eu tenho aqui o meu cavalinho, ele vai nos ajudar bastante nesta viagem, nós vamos ser muito mais rápidos, mas eu também tenho aqui bastantes cães e eu vou levá-los a todos e vou começar já a reproduzi-los porque eles é que vão matar os nossos Chivokers e não vão ser eu, pelo menos é esse o objetivo. Bem, vou-lhes dar aqui esta carninha de zombie e ver se vocês conseguem se reproduzir aqui. Venham cá. Estou com pouca vida. Já estou aqui com o meu cavalinho, nós agora temos que ir para o noroeste. Vocês estão vendo que aqui no mapa nós estamos aqui bem no sul. Nós temos que ir para cima, para o norte e para o oeste. Portanto, noroeste. Eu neste momento estou a olhar aqui para o norte, depois para o oeste. Portanto, nós temos que ir mais ou menos naquela direção. E portanto, eu vou começar aqui a andar bastante e quando nós estivermos a aproximar-nos eu volto com vocês. Bem, está a ficar de noite e acabei de encontrar aqui uma vila. Aqui uma vila que parece ter aqui alguns aldeões. Pode ser que eu tenha aqui algum ferreiro e tenha aqui alguns encantamentos bons dentro de uma casa, mas eu duvido. Realmente, não estamos a ter muita sorte com estas vilas nesta série, mas... Não parece ter aqui nada de especial. Eu só vou mesmo dormir aqui agora. Eu quero ver se eles têm aqui alguma livraria. Assim posso roubar os livros e já estou safo em termos de livros, mas eu acho que isto aqui é só casinhas pequeninas. Temos aqui esta casa grande que não tens tantos, nenhumas. Oh! Está aqui um ferreiro! Tivemos a sorte de deixar-o nesta série, meu. E não temos aqui nada especial. Eu vou deixar tudo para trás. Por favor, a sério. Bem, está na hora de a gente curar aqui os nossos cãezinhos e também reproduzi-los, se eles quiserem. Estamos aqui à caça do coelho. Coitadinho. Olha que estamos aqui em mais uma vila do deserto. Boa! Vamos lá ver o que é que isto tem. Aparentemente, o que é que isto aqui tem? Tem aqui um coelhinho. Eu vou estar a matar os coelhinhos. Temos aqui um barco gigante, que é aqui um bocado perigoso. Olha, tem aqui um ferreiro. Posso ter aqui alguns diamantes. Já, não tem nada. Olha, mais uma vila. Vilas por todo o lado. Será que haste-te aqui alguma coisa de valioso? Nós acabamos de sair agora ali do deserto. Eu encontro aqui uma vilazinha. Estaldião, o que é que queres? Fortuna 2. Fortuna 2 não vale a pena. Temos aqui mais um bibliotecário. O que é que tu queres? Infinito. Infinito, pessoal. Infinito é muito bom. Infinito é muito bom. Vamos ter flashes infinitas. Vem para aqui. Vem para aqui. Vem para aqui. Tu és valioso. Tu és valioso. Tu és valioso. Tu és valioso. Vamos fazer aqui uma portinha. Muito rápido. Sai daqui, cãozinho. Fica aqui protegendo os zombies. Boa. Muito boa. Nós só temos 5 esmeraldas. Mas eu tenho aqui... O que é que posso tocar com os aldeões? Eu tenho alguma coisa que posso tocar com os aldeões? Eu acho que posso ir apanhar... Talvez alguns materiais. Eu vou só aqui dormir rapidamente. Bem, eu vou até aqui fazer uma pausazinha. Vou à procura de carvão. Vou apanhar bastante carvão. E depois vou fazer as trocas. Não é assim tão de carvão que é preciso. Mas eu vou ter que colocar aqui o cavalinho. Vem para aqui. Cavalinho, se não tu vais da parcela. Já sei como é que tu és. Vem para aqui. Vem, quanto é que tu queres de carvão? 17 de carvão. Qual é que será a oferta mais barata? Porque eu tenho que economizar o máximo de carvão possível. Pelo menos para não terem que apanhar assim tanto. Quanto é que tu queres de carvão? 16. E tu? Está aqui um. Queres 20? Fogo tu és caro. Eu acho que este aqui se calhar é o mais barato. Vamos conseguir aqui duas moraldas. Ou seja, já temos 7. Eu só tenho que apanhar cerca de uma citaque de carvão. E como eu tenho uma picareta com fortuna, não vai demorar assim tanto tempo. Bem, já encontramos aqui algum carvão. Pode ser que este aqui dê o suficiente. Eu vou ter que tirar aqui a minha picareta com fortuna. Ok, já tenho aqui o carvão necessário. Pelo menos eu acho que sim. Tenho aqui uma citaque de mais 36. Eu acho que está perfeitamente. E bem, temos aqui 5 esmeraldas. 5 e 5 nas minhas contas dá. Dá 10. E também depois temos de um livrinho que eu tenho aqui livrinhos comigo. E conseguimos já fazer aqui então a troca. Muito bom. Isto aqui é muito bom. Vocês não têm som. Conseguimos ter infinidade no nosso arco. E conseguimos ter flachas infinitas. É mesmo muito bom. Vem cá aqui meu amigo. Valeu para não ter achado aqui uma vila. Infinito. Muito bom. Isto aqui é muito bom mesmo. Eu agora só preciso achar algum ferro para fazer uma bigorna. E depois aí sim já consigo pôr isto aqui no meu arco. Vocês estão a ver aqui. Tem potência 4 e chamão. Bem, encontrei aqui a primeira savana da série. E eu não sei. Eu já andei aqui 4 mil blocos por um lado. 3 mil blocos para o outro. E ainda isto aqui ainda não é sequer doer um bocadinho. Bem, é bom nós atravessarmos todos os biomas. Porque não se escassa que nós também temos este efeito aqui. De viajar por todo o lado. Aqui aventura. Estamos por passar por cima de 36 biomas diferentes. E nós já passamos por 16. Ou seja, ainda faltam bastantes mesmo. Acabamos de chegar aqui a mais um bioma. Ao bioma da floresta de birds. E vejam só. Aqui estamos 17. É mais 16. Muito bom. Bem, eu estou a começar a pensar que isto aqui está a demorar demasiado tempo. Já andamos aqui quase 6 mil blocos para um lado. 5 mil e tal para o outro. Ah, nós temos aqui... Encontramos aqui um roof de forest. Mas aposto que não é para aqui. Aí, agora fiquei um bocado contente. Mas aqui o nosso fap ainda não é sequer andando nem um bocadinho. O que é bem estranho. Eu não sei se o gajo nos enganou. Pessoal, vejam só o que é que está aqui. Acabei de sair aqui do roof de forest. Repara-me aqui com esta cabulsona aqui no meio da parede. E está aqui um spawner. Isto é o que? De zombies? Você tem já aqui um encantamento assim mais ou menos? Pronto, para termos aqui o spawner aqui ele não vai ser necessário, obviamente. Bem, temos aqui o quê? Temos aqui um bocadinho de ouro. Nada de especial. Aqui a linha também nada de especial. E aqui temos uma name tag. E temos aqui uma maçã dourada. Ok. Vou tirar aqui a carne só para dar aqui os meus cãezinhos agora. Bem, mais aqui um bioma. Agora desta vez um pântano. Já temos 20. Boa. Bem pessoal, a voz que vocês estão a ouvir agora não está em direto com as imagens que vocês estão a ver. Eu durante a gravação desliguei o microfone sem querer e praticamente todo o episódio a seguir desta parte ficou sem microfone nenhum. Eu só liguei o microfone quando cheguei à mansão. Foi quando eu estava a ver se estava com o microfone ligado. Foi um bocado estúpido a minha parte. Mas bem, eu vou-vos dar aqui um resumo muito rápido do que eu estive a fazer. Correto? Mas bem, vocês aqui nesta parte, vocês estão a ver que eu estou a navegar no cavalo. Depois nós encontramos aqui uma vila. A vila não tinha absolutamente nada. Portanto, eu decidi ir embora porque ela realmente não tinha nada. É o que eu estava a ver como a vila era muito inclinada. É aqui um bocado estúpido a minha parte, mas foi o que eu disse no vídeo, eu lembro-me. Depois nós estávamos a ir embora da vila. Aqui encontrei uma savana. Foi a primeira savana e conseguimos mais um bioma. Encontrei outra vila lá ao fundo. A vila também não tinha nada de especial. Portanto, eu também não estava a ir embora porque os vialdeões não haviam nenhum bioticário. Depois estava a montar aqui uns perquinhos para alimentar os meus cães. Para lhes dar alguma vida e também para eles reproduzirem. Porque eles vão dar uma grande use lá na batalha contra o Evoker. Mas bem, matei um cãozinho sem querer. Foi sem querer mesmo, mas coitadinho de lobo. Matei dois lobos durante este episódio. Depois encontrei outra vila. Logo ali ao lado onde estavam a montar os porcos. Esta vila também não tinha nada. Tínhamos aqui este bioticário que queria não sei o quê. Depois encontramos um templo do deserto. Portanto, no templo do deserto conseguimos achar três diamantes. O que foi bom. Diamantes é sempre útil. Vocês estão a ver aqui que eu consegui uma esmeralda. Depois uma moção dourada. E também três diamantes por fim. O que não foi assim nada de mal. Bem, depois logo ali ao lado do templo. Encontramos uma vila. Vocês estão a ver ali o templo e aqui está a outra vila. Encontrei muitas vilas neste episódio. Esta vila também não tinha nada de especial. Ainda bem que eu não estava à procura de vilas. Depois cheguei aqui a uma parte onde tinha aqui o oceano. Um oceano gigante. E eu não tinha como dar o cavalo. Nem como dar os cães. Portanto, eu tive que abandonar o cavalo. E os cães também tive que abandoná-los. Felizmente, alguns conseguiram fazer teletransporte para mim. E foi aqui que eu vou retomar então ao episódio. Foi neste exato, precisamente, que eu vi agora que o meu microfone está desligado. Eu sou um idiota. Desliguei em meio da gravação. Não sei como. Não faço ideia. Mas consegui desligá-lo. Mas bem, chegou aqui o momento da verdade. Vamos agora ver a mansão. Ela deve ter algutos por ali. Pelo menos mesmo quase a aparecer. A sério. Eu pensei por um momento que eu tinha gravado estas duas horas. Praticamente, eu tinha tido tudo em vão. Mas, pelos vistos, não foi assim tão mau. Foi só a metade do vídeo. E está aqui. Achamos aqui a nossa mansão. Que é a primeira mansão do jogo. Estamos aqui no 11 mil. 10 mil, mais ou menos. O que é um bocadinho longe de casa. Não vou dizer o contrário. Vou tentar reproduzir-los aqui só mais uma vez. Olha, e lá foi o meu coelhinho todo. Vamos reproduzir-los aqui só mais uma vez. Para que eles tenham aqui a força máxima. Porque eles é que vão lutar contra os vokers e não eu. Ok, eu acho que a gente vai logo passar à ação. Eu vou já preparar aqui algumas opções. Porque isto aqui de certeza que não vai ser assim muito fácil. Vou colocar já aqui algumas opções. Vou colocar aqui as mansões douradas de jeito. Traz aqui estes livros. Estas coisas que neste momento eu não preciso. Vou também colocar aqui uma opção de força. Que eu acho que vai dar bastante jeito. E vou colocar assim. Bem, eu acho que assim já estamos minimamente preparados. Vou também estar a utilizar aqui esta pedra. E aqui o meu arquivo faixa também vai ser muito importante. Vamos dar-se aos cãezinhos. Vocês merecem tudo o que temos até agora. Ei, eu não trouxe o meu escudo. Ficou lá na minha casa. Mas eu acho que também não vai ser muito necessário. Eu já estou a ver que... O que é que está para aqui? Eu quero tentar evitar aqueles... Isto aqui deve ter o outro andar? Ou isto aqui já é o último andar? Deixa-me só ver aqui muito rapidamente. Porque senão vamos logo diretamente ao último andar. Porque aqueles que têm o machadinho... É, eu acho que vamos logo para ali. Vamos logo começar ali do topo. Vamos do topo para baixo. Ok, vamos lá então entrar aqui na mansão. O que é que está para aqui? Um monte de lã. Um monte de lã. Isto aqui é suposto de ser... Ah, isto é um gato. Isto supostamente é um gato. Muito bem. Ok, eu vou já colocar aqui umas coisinhas. Assim. Lembre-se que estes evokers são muito fortes. Eles matam-nos no abrir e fechar de olhos. E portanto é preciso ter muito cuidado. Aqui está um roupeiro. Está bom, não tem aqui nada de especial. Temos aqui uma escadinha para cima. Que se calhar está aqui algum baúzinho. Olha, está mesmo. E não está aqui mesmo nada de especial. Está aqui uma corda. Se calhar a única coisa que nos pode dar vida a jeito. E também vou guardar aqui a gunpowder. Também vou tirar daqui a esta rota de flash. Porque podemos dar depois isto aqui aos cães. E eu vou já tomar aqui a minha pressão de força. Ok, primeiro de tudo vamos aqui a esta salinha. Eu acho que já estão aqui iguais a falar sobre mim. E eu não gosto muito disso. Vamos lá aqui ver onde é que eles estão. Ok, temos aqui 3. Eu acho que não vê ninguém. Ok, calma, calma. Já está ali um vex. Ok, os vexes não são nada bons. Vamos tentar matá-los já a flashada. Eu acho que é o melhor. Tentar matá-los já a flashada é mais rápido. Olha, já matei. Já matei um vex. Quer dizer, um... Como é que é? Eu não sei ver o nome. Um evoker. Agora temos aqui estes com machado. Que eles também são bastante perigosos. Boa. Temos aqui mais outro. Ok, eu acho que aqui não está mais nenhum. Temos já aqui um totem. Isto aqui é muito bom, pessoal. O primeiro totem... Eu vou já apanhá-lo aqui. Tirar de cá estas canas de açúcar. Temos aqui um totem. Ou seja, se nós morrermos agora uma vez, nós vamos renascer. E isso é mesmo muito bom. Vou também apanhar aqui esta esmeralda, porque as esmeraldas dão sempre jeito. E bem, aqui também não está nada. Portanto, a primeira secção aqui desta mansão está limpa. Muito bem. Nós podemos tirar aqui as nossas barreiras, porque elas vão dar jeito ali à frente também. Vamos avançar devagarinho. Caisinhos, venham comigo, porque vocês é que vão estar aqui a ajudar na matança. O que é que pode estar aqui que nos possa montar? Bem, aqui não está nada. Ok, já estamos a ver aqui alguns evokers. É que vou estar a utilizar aqui. Pronto. Bom, isto sim é bem fácil aqui com arco e flecha. Não mete assim muito medo. Está aqui outro. Boa. Temos aqui umas escadinhas que vai dar ao primeiro andar. Portanto, nós vamos ter que destruir aqui o segundo andar. Eu acho que aqui vai estar mais um evoker, um daqueles feiticeiros. Eu acho que vai estar um auguros por aqui. Portanto, aqui não está nenhum. Se calhar nesta cilindinha vai estar. Não. Não está. E não está aqui. Também não. Vou estar aqui embaixo. Por que é que os cãezinhos não atacam? Eu acho que os cãezinhos já eram supostos atacar estes gajos, não? A não ser que eu deem primeiro um soco. Se calhar é a ser a ordem que eles têm. Vamos dar aqui um sniper. Aqui de longe. Matámos eles bem longe. Boa, já morreu. E conseguimos aqui mais um totem. Ah, isto aqui não faz stack. Nós temos que andar aqui com eles parados. Isso aí é um bocado de pena. Vou tirar daqui a gunpowder. Já, temos aqui dois totems. Muito bom. Matem-no. Matem-no. Matem-no, pessoal. Ei, é sério que vocês não fizeram o favor de matá-lo? Bem, pessoal, eu acho que isto aqui está feito. Conseguimos derrotar aqui. Aqui os givokers. E aqui os givokers e os... Como é que chama-se os outros? Eu não estou a lembrar do nome. Olha um baú. Olha uma maçã dourada. Boa. Graças. Ah, cara. Olha, eu... Eu, a sério. Eu, fica-se... O meu coração agora, a sério. Olha, eu juro-vos, eu... Eu pensei que estava... Eu vi o final da sério. Boa. O que? Foi o final da sério, men. Na sério, eu vi o final da sério acontecer neste preciso momento. Mas como é que estes totems não irem morrer? Mas, sério, eu fiquei muito assustado. Foi esta a mansão. Nada de especial. Conseguimos aqui dois totems. Que nos vai ajudar a depois a conseguir mais um feito. Quando morrermos vamos evitar a morte. E pronto, o totem vai ser usado. Mas conseguimos este feito. Conseguimos também aqui 21 biomas. Ainda nos falta 15. O que ainda são alguns. Tem que encontrar o bioma de gogumelos. Tem que encontrar o bioma de selva. Que eu ainda não estive lá na selva. E mais alguns. Principalmente os platôs. Os derivados dos biomas. É estes que me falta ainda. E depois temos que ir também a um end. Que deve ser um dos nossos próximos objetivos. Mas é isto pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo vídeo ter sido um pouco estranho. Eu sinceramente não queria que o microfone tivesse desligado. Mas às vezes a gente somos uns idiotas. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se da próxima. Tchau.